Olá, interrompemos a programação para ir ao vivo a Salvador. A presidenta Dilma Rousseff com pré-agenda nesta quinta-feira na capital baiana. Ela vai lançar o plano safra específico para os municípios do semiárido. A presidenta também vai entregar máquinas que serão utilizadas na manutenção de estradas rurais. Neste momento, a presidenta Dilma Rousseff cumprimenta prefeitos que serão beneficiados com essa medida do governo federal de distribuição de máquinas para a manutenção de estradas rurais. O governo federal vai anunciar nesta quinta-feira uma série de medidas especiais para o fortalecimento da produção agrícola e pecuária e convivência com a estiagem. O objetivo do plano safra semiárido é garantir segurança produtiva, impulsionando sistemas de produção adaptados à realidade do clima da região. É a primeira vez que o governo, que um plano específico para o semiárido é elaborado no país. Nos municípios do semiárido do Nordeste e Norte de Minas Gerais, há aproximadamente 1 milhão e 600 mil estabelecimentos agropecuários, sendo que 95% são propriedades da agricultura familiar. 75% dessas propriedades têm menos de 20 hectares. A presidenta Dilma Rousseff, então, vai lançar logo mais no centro de convenções da Bahia, em Salvador, o plano safra do semiárido. E neste momento, essas são imagens ao vivo, a presidenta posa para fotos ao lado de prefeitos da Bahia que vão receber máquinas retroescavadeiras e motoniveladoras. São 323 máquinas do Programa de Aceleração do Crescimento que serão entregues a 269 municípios baianos. Agricultura e a pecuária são atividades de grande relevância na economia dos municípios do semiárido, caracterizado pelo bioma caatinga. O plano safra do semiárido tem, então, o objetivo de ampliar a segurança produtiva local, a produção de culturas alimentares adaptadas à realidade da região e a promoção de reservas estratégicas de alimentos para a alimentação animal e água para a produção. A presidenta Dilma Rousseff, então, cumprimenta prefeitos que vão receber máquinas retroescavadeiras e motoniveladoras, equipamentos que serão utilizados na manutenção de estradas rurais. Os equipamentos são 130 retroescavadeiras, 193 motoniveladoras que vão beneficiar cerca de 2,8 milhões de pessoas residentes na área rural da Bahia. As máquinas serão usadas para fortalecer a agricultura familiar do Estado. A iniciativa atenderá mais de 513 mil agricultores familiares que vivem da produção e comercialização dos alimentos cultivados no campo. Somadas às doações de equipamentos já realizadas anteriormente, os municípios da Bahia já receberam 534 máquinas. O montante representa um investimento superior a 137 milhões de reais. Essas são imagens ao vivo de Salvador. A presidenta Dilma Rousseff continua a cumprimentar os prefeitos da Bahia que vão receber máquinas retroescavadeiras e motoniveladoras. E daqui a pouco a presidenta vai anunciar uma série de medidas especiais para o fortalecimento da produção agrícola em municípios nordestinos e também do norte de Minas Gerais da região do semiárido. As medidas do plano safra do semiárido pretendem fortalecer a produção agrícola e pecuária desses municípios que são atingidos pela maior seca dos últimos 50 anos e além da ampliação do crédito para os produtores da região, As ações envolvem também serviços de assistência técnica e extensão rural, cobertura de renda, garantia de preços e comercialização. A intenção é promover melhorias nas atividades e evitar as perdas por problemas climáticos. No semiárido há 1 milhão e 600 mil estabelecimentos agropecuários. Então daqui a pouco a gente volta ao vivo a Salvador, onde a presidenta Dilma Rousseff vai lançar o plano safra específico para a região do semiárido. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.